Oi, que bom encontrar você aqui. Sabe que esse site foi feito especialmente para você? Curte, compartilha e não esqueça de se inscrever. Beijo! Tudo vegano para a nossa família. Ai, que alegria. Gente, olha as sobremesas. Ah, meu Deus. Tá quase. Oi, gente, tudo bem? A gente está passando aqui só para agradecer tanto amor, tanto carinho, tantas mensagens lindas que a gente tem recebido nessas últimas duas semanas. Muitas mensagens, muito carinho, homenagens, muito obrigado por isso. E a gente entende que, infelizmente, não é momento de fazermos festa por tudo que o Brasil e o mundo têm enfrentado, muitas mortes, covid, enfim. Então, nem a festa que a gente queria, nem a festa que vocês esperavam que a gente teria. A gente vai conseguir fazer agora, mas a gente vai esperar. Todo mundo se vacinar, todo mundo estar bem para a gente poder reunir nossos primos, nossos tios, amigos. Por enquanto, a gente decidiu juntar os nossos pais e os nossos irmãos aqui na nossa casa. Todo mundo testado, todo mundo bem se cuidando, fazer algo muito pequeno para não deixar passar em branco esse momento que para a gente é muito especial. Exatamente. E a gente queria compartilhar com vocês porque vocês fazem parte da nossa vida e acho muito justo vocês saberem da gente o que a gente está fazendo. Obrigado. 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 Obrigado.